As renúncias que vão acontecer em Santa Catarina do governador Raimundo Colombo e também do prefeito de Blumenau, Prisco. Exatamente. Temos aí no telão, da esquerda para a direita, Raimundo Colombo, Alto Schneider e Eduardo Moreira. Raimundo Colombo hoje, daqui a pouco, 1h30, estará com o presidente da Assembleia, o do meio, entregando a sua carta renúncia do governo do Estado. E Eduardo Moreira, o último aqui, assume na Assembleia amanhã às 10h30 como governador efetivo, repetindo o que já ocorreu em 2006, quando da renúncia de Luiz Henrique para concorrer à reeleição fora do cargo, o então vice Moreira também cumpriu o mandato tampal. E no próximo telão, para encerrar rapidamente, temos à esquerda Napoleão Bernardes, atual prefeito de Blumenau, e Mário Hildebrand, vice-prefeito, que assume hoje, às 17h, a prefeitura de Blumenau, com a renúncia de Napoleão, que vai ser candidato, na majoritária desse ano, a governador, em chapa pura, numa composição contra os partidos de vice ou ao Senado da República. A expectativa ainda em relação ao do dele é, prefeito reeleito Joinville, mas tudo leva a crer que vai completar o mandato, ele, PMDBista, até 31 de dezembro de 2020.